Os imorríveis vão ganhar tricampeonato da Pindaíba Retri na série B Cê liru de ases, mas Tyson e Pitbull é energia Tem que adorir me trago em questinha E pra quem tem o Bruno Mendes, Rodrigo Moledo e Rodrigo Dourado Que joga mais que o encaixotado, e já diz o colorado Você conhece um tal de Michael aposentado, rebaixado Me responde, cadê o Michael? Rebaixado, aposentado Alegrados em vinte e doze, estamos rindo do imortal Mais um rebaixamento dado, o Tyson deu o recado Arerê, se depender de mim vai estar na P E Roberto encheu o cofrinho, o cofrinho, o cofrão Quando está em Uroberto, o superávit, criminão Comunado hater, paródia da paródia Indicado ao portal Felipe Mello em alto nível, deixa no bolso o Rafinha Só verdades Tristeza não ter o estádio com a obra construída O AS, minha casa, minha vida Eles não ganham mais nenhuma taça, sem ser tri-rebaixado Pede música no Fantástico, tá tudo imortalizado Peguei meu rebaixado de novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo O Rafinha, o Diego, o Sousa, bloquearam o Moisés Cadê o Cavaco? Anderson, coitado E Patrick, levanta a caixão O grego está sendo velado Morrerão de novo os coitados Série A no Cavaco Já deu a terceira vez Agora tem clássico Grê na U Supergrê no passado Tão poucos dias Colorado Hater Tracidor Colorado Se inscreva no canal Jogar mais que o Encaixotado Já diz o Colorado